Tá ligado? Nessa fase. Mais tempo não, mas a gente não. Uma invasão dessa com 20 pra cada lado fica muito mais novo. Atacar! Invasão. A galera tem que vir jogar. Tá pra até 32. Fogo no objetivo! Ele tá bugado só pra mim ou... Só pra o quê? Não, não. Nossa bandeira está no chão! Ah, que c... Larga o ato no enferme! Nossa bandeira está no chão! Ah, não vai pagar caro, mano. Eles estão se cagando! Avançar! Bora, tio! Bora, tio! Vamo, porra! Vamo! Vamo! Muita bala, mano. Tá aquecendo pelo meio ali, hein. Eu tô morto. Eu também. Fiquem no respawn. Tô vendo aí, porra! Tô vendo aí, porra! Tô vendo aí, porra! Caralho! Tinha machucado, mano. Não sei dar uma vez aí. Nossa bandeira está no chão! Caralho! Eu não vi, mano! Putz! Morrer! Ah, tu não viu? Eu também não vi. O cara estava no chão. Meu Deus! Igual o parro ali. Só vi depois que eu morri. Tinha um dois. Tinha um dois ali. Atacar! Atacar! Tempo acabando. Larga o aço nesses verme Vai dar tempo de invadir não Ah meu Deus Nossa bandeira está no chão Ah meu Deus Tava sozinho Atacar Essa não deu senhores Mas teremos outra chance Mudando de lado Defender soldado Invasão Gertudo da polícia Defenda as posições Bandeira inimiga no chão Onde está a bandeira do inimigo? A gente não vê Tem marcação pra gente Não achei que alguém tinha visto Só pra... Direita Direita a bandeira Direita Caraca Eu tenho uma fila aqui Uma fila aqui Matei uma galerinha Só tem dois deles vivos Ah! Aprendeu né? Aprendeu Agora já reviveu todo mundo Agora já reviveu todo mundo Bandeira inimiga no chão Boa 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 Do outro bot A bandeira deles está na caída ali ó Direita Na entradinha da favela hein Antes de subir Não fui forte Mas bicho é Mais uma especialidade pra conta Parabéns Mais uma especialidade pra conta Parabéns Reconhecimento disponível Aaaaah Não acredito Achamos os vermes Ao trabalho Meu jogo travou na hora da troca O Eloy pegou a bandeira O Eloy pegou a bandeira Senhores estamos na merda Tá foda Você leu ali o Eloy né? Tem um deles aí na frente hein Eloy Vai pelo caminho que eu te indiquei Beleza, beleza Tem inimigo na pedra hein Lá nos pau galera Nasceu e eu mato os caras aí Mais uma especialidade pra conta Parabéns Mais uma especialidade pra conta Parabéns Bandeira inimiga no chão Tempo acabando Se tiver alguém ali perto Da boa boa Aí tá, não tem ninguém perto Aí ferrou Quando você falou que tinha inimigo Fiquei meio assim Fiquei em mal posição Mano que que você nem mesmo tá fazendo Que não faz o dedo Bora porra Objetivo seguro Quatro Fala putada Fala Parabéns senhores Missão cumprida Hoje eu to dando uma de Kirby Só na pistola Empatou Ah empatou porra Ninguém ganhou essa Mas vou dizer que não é fácil jogar com essa pistolinha não Morre Com rádio Com rádio Não é fácil não O Kirby manda bem mesmo É Vou ficar um tempo só com essa pistola Até eu acostumar Gostar uns meses Só de pistola É meu microfone que tá travando Eles recuperaram a bandeira Não Não que tá legal Dá pra te ouvir de boa Tchau 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 Tchau